Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez, eu quero perguntar. Essa vez aqui, mais um vídeo do Clássico, um dos 15 anos de sériezinha, né, cara? Sim, cara, vamos lá pra mais um EPzinho, né, mano? Ver o que vai rolar aqui. Começar a batalha de salas, né? Exato, né, mano? Vamos ver como é que vai ser. Cara, a gente pediu pra deixar aquele likezão. Não precisa se inscrever aqui embaixo do canal. E ativar o sininho também é muito importante, né, cara? Com certeza. Quem puder aí se tornar um membro, colabora demais. Se é só mais de mil vídeos exclusivos, tudo do canal de forma antecipada, vale muito a pena. A todos aí que são membros, muito obrigado. E vamos prosseguir, cara. Exato, né, Raza? Foi muito positivo, esse apoio é incrível mesmo, e sem muito mais delongas, então, mano, bora lá? Vamos lá, então, let's go. Ok. Vamos lá, então. Um, dois, três, Vai. Um, dois, três. Ó. Ó. Cara, sempre solta uma frasezinha de... Cara, é... Pero que si, peru que no. O bagulho é conquistar a genialidade, né, mano? Cara, olha pra era cruzão, né, mano? Era não, né, mano? O cara botou, ele já põe num estudo assim, de maluco, tá ligado? Pois é. Ih, ela também gera dois bagulhos aí, né? Traz influência, né? É. 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 Já vai ser duelo, já entre eles, hein? Vai. Quem você belivou mais antes do ele, cara? Ah, meu, que outra, cara. E você? É difícil não belivar nele, né? Tá. Pobre, né? Já não sabe o que ele tá falando, né, cara? Aham. Aham. Cara, tu ia se intimidar com essa guria aí, mano? Se fosse você no lugar dele, mano? Não. É, não, mas galera, que tinha intimidamento, né? O cara tá pá, mano? Tá só o braço cruzado, filho. Zero intimidation. Aham. Aham. Tinha que botar alguém da geração aí. Eu queria ver se alguém... O que você tem a dizer da geração, cara? Pô, a geração aí, né? Como é que era o título que ele tinha? Era... Você lembra? Era... Geração Milagrosa. É, Geração Milagrosa, pô. Faz um milagre, né, mano? Ah, o maluco... Será que ela escolheu o jogo por causa desse maluco, em específico, né? É, filhão. O famoso... Conhece o... Pô, não consegui lembrar o nome dele, cara. De quem? A Omni. A famosa Omni. Conhece, cara? Conhece. A Pantera Negra? Aham. E aí, ó. Ainda mexeu com eles, né? Tá. Aí, caiu no bait que ia ficar putinho. Era um bait. Mas não sei não, mano. Acho que tinha uma coisa melhor pra escolher esse basquete aí, sei lá. Vem lá, mano. Vai ficar feio. Os caras escolher o jogo e perdem, mano. Vencemos, pô. Vamos só. Vai com calma, pô. Papinho de sorte, filho. É habilidade, né? Habilidade apenas. Caramba, esse daí, mano. É o quê? É de escrever a palavra, isso? Acho que é. Tinha uns jogos que era assim, né? Tem. E o osso, cara? Você lembra? É. Ah, nossa. Eu lembro que você era viciado, hein, osso, mano? Ó. É, vai ser CP toda. Todos os jogos, já. Aham. Eita. É, a mira não é cavalo, não. A mira não tá cavalo. Não. Se perder, se perder, se perder, que escolhe, tá uma foda, né? Ah, eu não tinha chance. Se perder, que escolhe, bora aí. Qual que é o bagulho? Álcool mental. Ah, é. O cara fala lá, o careca, né, mano? Ó lá. Ele fala, pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá. Se eu for... Tá. Ó, botou corrente. Faz. Ah, por isso o cara colocou, então. Porque... Você viu mesmo que o careca trollar não necessariamente, tá ligado? Ah. Mas não teve a do xadrez, aí. Agora a parada, ele vai querer ajudar, mano? Ah, sei o jogo da memória. Nossa. É, o que eu falei? Vai depender se o coelho a gente vai querer ou não ajudar, né? Não vai, mano. Se ele não quiser muito, eu sou aí, mano. Tá. 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 É, é bom escolher o número final, porque é o que mais quer na sua cabeça, né? Pô, se pá, que eu não entendi muito bem esse jogo, não, hein, mano? Se pá, hein. Agora acho que vai ser o xadrez, né? Porque, ó lá. Porque, ó lá. Agora que é o famoso tudo ou nada, né? Xadrez. Não. Xadrez. Xadrez. apenas, né, cara? Exato, exato. Já diziam, né? Falando em habilidade, você teve a habilidade de conferir o OBS, cara? Ah, meu OBS é sempre tudo conferido, né, mano? É uma modalidade que eu nunca errei. Ele é o sujeito, mano. É o sujeito, cara. É, então... Ah, ela quer a Evanche e a Histórica que ele já tiveram pra ter uma vez, né? É um bonito, né? Cara, mas ser sincero... Se é sincero pra você, não tem muito o que ajudar nesse tipo de jogo, né? Capitão, né? Pra falar o quê? Tipo, a muda... Ah, é só se ele jogar, né? Botasse alguém só pra ser peão e ele mesmo ia jogando, né? É. Aí é um pouco de se considerar, né? Mas eles vão jogando rápido, né? É difícil dar dica também que eu ficar jogando tão rápido assim, né? É o que eu falei? Os caras sabem jogar, né? Não ia estar aí se não soubesse. Qual a estratégia você usaria, hein, mano? Nesse campo de batalha aí, cara? Sei lá, mano. Pode ser sincero, mano. Também entra amigo. Eu tô jogando só no feeling, mano. Vamos pra bilizar no erro dos caras, deu? Errou ali, deixou, pega uma peça já, né? Não, mas esse cara é bom, né? Acho que não vai errar, rapaz. Será? Mano, quer ficar de papinho enquanto o número do jogo, cara? Que dá pra chegar pra lá esse cara, mano. Bota um fone de ouvido, pai. Mano, é cheio de papinho, mano. Cheio de papinho, né, cara? Ah, bagulho é botar pressão, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Suou, hein? Mano, deixa o garoto brincar Tem que confiar, né? Não Ou não, já tá pedindo arrego Então não, se pá que não Cara, mas eu não consigo ver Jogo de xadrez sem pensar em Code Geisman É, querido lá, mano É, foi muito da hora A Lux e Vibritânia não tem pra ninguém, cara Mas esse cara também vai jogar nada Agora, né? Se o capitão assumiu, filho Vai ficar só de enfeite lá É tipo, dá ordem pra um robô, tá, né? Se você investe dois personagens Por dois robôs Que fica jogando Dá ordem mesmo Mano, só que o bagulho do Code Geisman O cara roubava, né, mano? Eu não lembro o que acontecia Eu acho que o Lelouch Tirava uma regra que não existia, né? Eu não lembro o que que era Ah Tinha um bagulho assim, mano Eu não lembro Inclusive que é um anime Se você me lembra da cara Eu poderia falar também, né, mano? Então, quem quiser assistir aí Completinho até o último filme Ah, até os filmes Os bons filmes também, inclusive, tá? É, teve um só Então, bom filme, que eu falei Você é emocionado também, Dogi? Não E depois, uma crença, hein? Faz uma expressão também assim É que parece uma jogada insana Uau 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 Ele não tava jogando Bom, então foi o nosso protagonista Esse movimento Mano, é pior que eles estão tentando muito passar Que tá uma bagulha muito insana, né? Mas pra nós É, mas Pô Não é o tipo de jogo que não é Não, não é o tipo de jogo que É difícil representar, assim, emoção Que eles estão querendo passar, tá, né? Não E aí Que papinho Tá So Check Acabou o tempo E aí Perderam, meu irmão É Não é, mano Rapaziada, não foi Foi de comes e bebes mesmo, hein, cara Não, ele trolau, eu acho, mano Ô, ele mora de merecimento com a menina, entendeu? Mas tudo que a gente sabe que eu acho que era uma coisa realmente, né? Ah, ô louco, mano Os caras passaram a mão no jogo, mano Que isso, mano Passaram a mão no game, cara Então Mas aí é paia, né, mano Um Dois Ah, eles vão tirar limpo o jogo Vão É, o homem é brabo É, o homem é brabo Aí, cara, tá atacado, hein Pão É, mas tu também se considera o verdadeiro gênio, mano? Ah, pô, gênio, prodígio, mano Fica um clima de amizade ainda no final, é isso? É isso que você tá me dizendo, cara? Ficou um clima de amizade? Aí, cara, você que é um grande fã de amizade, concorda com esse clima que ficou aí? Ficou sim Caramba, ó, botaram romance aí Agora a pergunta é Será que se ela tivesse perdido o treto dessa amizade toda aí? Acho que sim, porque ela perdeu roubada, né? É, mas tem gente que fala, né? No futebol a gente sabe Quando tem um desses, a galera fala, né? Roubada é mais gostoso Roubada é mais gostoso, cara? É, tem gente que diz, né? Quando tem a ajudinha do juiz, pá Eu não sabia que você era desse do time de roubada é mais gostoso, não, cara Não, eu não sou, mas eu tô dizendo que existe, né? Ah, tá bom Ah, esse EP é aquilo, né, mano? Pô, um jogo de xadrez não tem como eles transmitirem Fazer ele com tanta emoção, né? Ah, eles tentaram, né? Tentaram, tentaram Tentaram, eles tentaram, né? Conseguiram? Aquela coisa arada toda, né? Bom Mas é isso, né, mano? É, agradecer tudo no coração Pede pra ela deixar aquele likezão E cara, tu quer acrescentar mais alguma coisa, mano? Não, velho É isso Então é isso, rapaz Muito obrigado, coração E valeu Falou